Olha Ana, primeiro todo ano da nossa gestão a gente tem procurado embelezar cada vez mais a cidade nesse momento do Natal. Afinal de contas é um momento de grande emoção para todas as famílias, é um momento também que a cidade recebe milhares de pessoas de fora. E é claro, trazer luz para a cidade é também trazer esperança em um ano de 2017 melhor, é motivar as pessoas nesse momento de dificuldade do país, é levar uma mensagem de que é um momento de deixar um pouquinho de lado os problemas e pensar no espírito natalino. Então a gente fica feliz porque Salvador, que já é essa cidade tão bonita, fica ainda mais bela no período do Natal com toda a iluminação. E a programação que a prefeitura realiza. A gente procurou espalhar ao máximo a decoração de Natal, esse ano a gente vai bater o recorde de amplitude dessa iluminação e também de beleza. A cada ano a gente discute como é que pode ficar mais bonita a iluminação e eu tenho certeza que as pessoas que são de Salvador, que vierem visitar nossa cidade vão ficar encantadas com a iluminação de Natal desse ano. Não só a iluminação, com toda a programação que vai ser realizada.